Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e assim como eu prometi para vocês na nossa aula anterior, onde nós aprendemos a modelar esse martelo, agora nós vamos dar prosseguimento então a parte de mapeamento, texturização, aplicação de materiais, iluminação e render. Parece ser muito difícil tudo isso que eu te falei, mas na verdade é simples, basta que você entenda os processos para que isso se torne bem mais simples para você. Bom, para a gente poder fazer esse material que eu estou falando, nós vamos utilizar o renderizador V-Ray, você pode utilizar qualquer renderizador que você tiver, inclusive aqui o meu renderizador já está ativo, vamos habilitar aqui o nosso render setup e temos aqui o render do tipo V-Ray Next, que é a versão que eu estou utilizando. Em relação aos materiais, eu vou criar aqui um novo material através do editor de materiais, vamos fechar essa barra lateral aqui para deixar mais espaço para a gente, agora sim, vamos abrir o nosso editor de materiais, dentro do editor eu vou carregar um material do V-Ray, pode ser um V-Ray MTL, esse primeiro material aqui eu vou utilizar para o cenário, então coloco aqui cenário que nós vamos criar daqui a pouquinho, vou criar um novo material chamado, pode ser madeira, vamos colocar aqui madeira para identificar direitinho, e o terceiro material chamado metal, então temos aqui três materiais principais. Aqui nesse material do metal nós vamos ter uma divisão de um terceiro material, que seria essa parte aqui da resina, que é essa parte que se encaixa aqui acima do metal, mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como separar esse material. Começando aqui pelo material da madeira, que digamos que é o material mais importante, eu vou ligar esse material primeiro então no cabo, nesse material da madeira nós vamos carregar uma textura de madeira, também deixei a textura para vocês lá no nosso site, uma textura de alta qualidade, vamos deixar a textura aqui do lado, só que antes de ligar a madeira nesse material, eu vou mostrar para vocês uma dica importantíssima de mapeamento, então eu vou deixar essa setinha aqui para exemplificar isso, vamos ligar o material aqui no Diffuse Color só para vocês verem o que vai acontecer, vamos habilitar Show Shade Material in Viewport, e aparentemente a madeira ela já vai encaixar aqui para a gente, só que ela está esticada, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas ela vem aqui normalmente quando chega que ela estica, então nós temos esse esticamento da madeira que não é muito natural nesse tipo de madeira, inclusive aqui vocês vão ver que essa madeira ela tem aqui as fibras dela durante todo esse corpo, então para a gente poder melhorar esse material, eu vou trocar esse material da madeira com o material da seta, e agora vemos aqui uma setinha somente, nessa seta aqui eu vou clicar sobre ela, e veja que nós temos aqui o efeito chamado Tiling, que seria a réplica dessas setinhas, vou colocar 5 e 5, e observem o que acontece aqui na nossa textura, ou no nosso mapeamento, o mapeamento nesse caso aqui não está correto, nós temos que melhorar esse mapeamento, então vamos começar aqui aplicando um modificador do tipo UVW Map, vou ativar novamente aqui o painel, e agora vamos aplicar o UVW Map acima do Edit Poly, então vamos aqui em UVW Map, quando aplicamos o UVW Map ele vai aplicar no modo planar, eu posso planificar aqui no eixo X, Y ou Z, então marcamos aqui Y, e agora dá para ver que esse lado está certinho, mas os demais lados estão errados, e agora eu vou aplicar um modificador chamado Box, o formato do mapeamento Box, para ser mais exato, feito isso, observem que o Box está na direção errada, então vou colocar aqui na direção X, Y ou Z, ele vai marcar aqui a direção para a gente, vamos reduzir esse Box, para que ele fique no mesmo tamanho aqui de todos os lados, então vou colocar aqui 0,014, 0,014, e 0,014, ele vai ficar bem quadradinho aqui, observem que as setinhas estão apontadas todas para o alto, neste caso aqui o mapeamento está correto, mas se você quiser no caso melhorar essas setinhas, se elas estiverem apontadas para a esquerda ou para a direita, basta que vocês rotacionem aqui o gizmo do nosso UVW Map, por exemplo, se as setinhas estiverem apontadas para o lado, algumas setas podem estar apontadas para baixo, e outras para o lado, vocês vão simplesmente arrumar o mapeamento, nesse caso aqui, o mapeamento já está ok, então vejam aí que ele vai estar deformado, eu vou dar aqui um reset, para ele voltar ao formato padrão, reduzimos o escalonamento, e aqui já temos, digamos que um pré-mapeamento, essa área desse mapeamento aqui, é justamente a área da madeira, ou daquela textura que está aqui do lado, então essa textura aqui, vocês tem que imaginar, essa textura entrando dentro desse plane, entrando dentro desse outro plane da lateral, e essa mesma madeira sendo projetada de todos os lados, eu tenho a projeção da madeira desse lado, desse lado e assim por diante, então o que eu tenho que fazer aqui, é deixar esse gizmo mais proporcional possível à minha madeira, então vejam que eu deixei aqui um pouco mais largo, e aqui também, já que a madeira ela vai entrar desses dois lados principais aqui, aqui eu vou aumentar um pouquinho mais o gizmo agora, e vou trocar o material agora pelo material da madeira, e vejam que agora sim, o material já está muito diferente, só para vocês compararem, eu vou tirar aqui uma cópia desse material, e vou tirar o nosso mapeamento, e agora vocês conseguem perceber que a madeira aqui, ela está muito mais realista, ela está muito mais perfeita do que aqui do lado, essa madeira aqui do lado também passaria? Passaria, não teria problema, porém, não é um modo que acontece no real, nós temos aqui uma transição muito melhor agora, dessa mesma madeira, bom, posso excluir esse modelo de cópia, ativamos o Turbo Smooth mais uma vez, e observe que a base da madeira já está pronta, então por enquanto eu não vou mexer nesse material, vou deixar ele aqui em cima, deixo-nos separado, e agora vamos para o material do metal, material do metal, mesma coisa, aplicamos aqui a parte de cima desse martelo, só que eu tenho que separar esse material, observe que eu tenho aqui uma área, nesse objeto aqui, nesse mesmo objeto, que ele vai receber um material diferente, então vamos desabilitar o Turbo Smooth, selecionamos essa parte de cima, aplicamos um Grown, e agora eu vou mudar esse ID aqui, vamos colocar o ID de número 2, o restante do modelo terá o ID de número 1, só para confirmar aqui, vejam que nós vamos deixar aqui com o ID de número 1, e nessa parte de cima, ID de número 2, depois de feito isso, posso voltar aqui o Turbo Smooth, mais uma vez, e eu vou criar um material chamado Multi Sub Objects, então criamos esse novo material, a esse novo material, eu vou ligar o ID 1 aqui do metal, no ID 1 desse material, clico duas vezes, vamos remover os outros IDs, e eu vou criar uma cópia desse material de metal, e eu vou colocar aqui como resina, então colocamos aqui resina, só para simular aquela resina, acima da parte aqui do metal, do material, veja que nós temos aqui uma resina separada, nessa areazinha aqui do nosso martelo, eu vou inclusive já copiar essa coloração da resina, para ficar mais fácil, clicando duas vezes no material, vamos aqui em Diffuse, e eu vou copiar essa coloração da resina aqui, vou deixar um pouquinho mais escuro, perfeito, e aqui o material da resina já está pronto, posso ligar a resina no ID 2, e agora adicionamos esse material ao nosso metal, então posso adicionar aqui o material selecionado, e veja que ele já vai adicionar aqui para a gente perfeitamente, a próxima etapa já é começar a renderizar esse objeto, para ver como que ele vai se portar, então já vou fazer aqui uma ligação, do nosso objeto, no caso do cabo, no material do metal, vou rotacionar, essa ligação fiz com a nossa ferramenta Select and Link, e agora eu vou rotacionar aqui 90 graus exatos, e vamos rotacionar 90 graus na horizontal também, posso deixar o martelo aqui bem acima do grid, por enquanto não há problema nisso, vamos lá na vista front, para ver se ele está bem posicionado sobre o grid, vou fazer aqui uma leve inclinação nele, nada muito brusco, só para que ele encaixe perfeitamente aqui, ok, fazemos agora um plane nesse objeto, vou fazer um plane aqui cobrindo todo esse martelo, aplicamos o Edit Poly, selecionamos as bordas, isso aqui vocês já sabem já de cor, nós já falamos várias vezes, sobre como criar um fundo para os objetos, aqui eu vou só chanfrar esse fundo, para deixar ele mais suavizado, e aplicamos o material do piso, que é o cenário aqui, nessa parte da base, bom, esse material do cenário, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, levemente mais escurecido, e agora eu vou começar a renderizar, para que vocês percebam, o que está acontecendo, aqui na parte da renderização, vou deixar aqui a cena full, só para vocês verem aqui os detalhes, bom, começamos aqui a fazer uma renderização prévia, só para ver como que vai se portar o nosso objeto, por enquanto nós não temos nenhuma iluminação, então não vai acontecer nada, eu vou criar então, uma iluminação do tipo Plane Light, selecionando aqui a barra lateral, se você não tem essa barra lateral, você pode vir aqui no painel de criação, luzes e V-Ray, para poder selecionar a sua V-Ray Light, eu vou criar aqui pelo painel, como eu já havia dito, posicionamos essa luz aqui acima, uma luz inicial, só para a gente poder configurar o nosso objeto, e fazemos a primeira renderização, nessa primeira renderização, aqui eu já tenho algo mais ou menos do jeito que eu preciso, vou cancelar esse render, e essa luz aqui, ela por padrão, ela viria em 30, mas eu já deixo aqui o valor padrão menor, um pouquinho, vamos colocar aqui em 20, por exemplo, faço mais um render dessa cena, vamos ver aqui que a renderização vai ficar um pouquinho mais escura, menos... Música 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 Legenda Adriana Zanotto